Eu estava lendo aqui os comentários dos meus vídeos e tinha muita gente pedindo pra mim gravar um vídeo sobre material escolar de rico e de pobre. Mas não tem como gravar não. Tem como eu fazer não. Nem fudendo. Teria como eu fazer só de pobre. Porque eu nunca tive material escolar de rico na minha vida. Você sabe o que é a pessoa pedir? Um afolho emprestado na escola porque a minha acabou, meu caderno? Me empresta uma folha? Pra minha escola eu odiava muita gente. Porque todo mundo... Fichário. Ah, eu tenho um fichário. Fichário é seu cú. Eu tinha um caderno velho de capa mole. Eu não tinha bolsa. Eu tinha só alça. Aquelas alças que tem uma presídia assim. Aí eu botava no arame do caderno. No meio do ano o arame do caderno... No meio do ano o arame todo esticado assim. E a capa caia logo. Então eu finalizava dezembro só com as folhas. O arame e as folhas do meu caderno. Eu nunca tive material de rico, não. Meu material escolar era um caderno, duas canetas, uma azul e uma vermelha. Se eu tivesse uma preta eu não poderia ter azul. Ou era preto ou era azul. E além de tudo eu estudava em escola pública. Pra vocês terem uma ideia, a merendeira trocava cacete com os alunos. Falava mal da merenda, ai... O cuscuz tá duro? Peraí! O povo falava mal da merenda, mas a merenda era boa. Só não prestava no dia do cuscuz. Porque o cuscuz, ela não amassava massa. A farofa ia ficar com a barbolona. Aí era a guerra de cuscuz na certa. Pegava as bolas assim, ó. Porque não tinha como comer o cuscuz. Porque era só arbolona assim, de cuscuz assim. Só dava pra rebolar. Então no dia do cuscuz, que era quarta-feira, a gente fazia uma guerra de cuscuz. A merendeira chegava pela vergação da gente. Era peia. Quando eu me troquei, quando eu troquei de escola, aí apareceu um cachorro quente. Cachorro quente? Hot dog? E eu fazia a pão com carne. Carne moeda, só bem pouquinho assim, um bocado de verdura, velho, que eu nem gosto. Não, porque cachorro quente tem salsicha, tem aquele moinhozinho, a carnezinha cozinha assim, bem massa. Batatinha paria, por cima. Mas na escola era pão com carne. Eu nem sei se aquela carne ali era carne comestível, porque era muito pão. Enfim, eu estou sem sono aqui, mas vou tentar dormir, porque amanhã tem um trabalho bem cedo. Então, boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo pra dormir, seus filhos de Esche.